Dizem que os olhos Troca, descreve momentos Com palavras de amor Revelando o que trago no meu peito A minha história com você não é tão diferente E no brilho dos teus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Alta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme E eu estou chegando pra te amar Me espera com sorriso de lábios vermelhos Prepare nossa cama Põe vinho no gelo Que eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Na minha história com você não é tão diferente E no brilho dos teus olhos Vejo o quanto você sente Quando estou ausente E se você me ouve agora vai me entender Falta uma metade Tudo é nada sem você Eu tô chegando pra te ver Tome um banho de flores Passe o seu perfume Coloque aquela roupa que me traz ciúme Eu estou chegando pra te amar Espera com sorriso de lábios vermelhos Prepare nossa cama Põe vinho no gelo Eu quero brindar pra esquecer Esses dez minutos longe de você Tome um banho de flores Tome um banho de flores Tome um banho de flores Tome um banho de flores